O que é que é um dia que olheste o teu amor? Nós sempre para mim, nós sempre para mim, nós sempre para isso, perdesse-te bem. Nós sempre para mim, nós sempre para mim, nós sempre para isso, perdesse-te bem. Ainda mais sim! Ainda mais sim! Ainda mais sim! Ainda mais sim!